Olá a todos, meu nome é Jessica Almeida, sou estudante da Universidade Federal da Bahia do curso de farmácia e vou apresentar um trabalho intitulado como Controle de qualidade físico-químico, comparativo e comprimido de paracetamol, referência genérico e similar. Esse trabalho tenho como orientadora a professora Edith Cristina Carvedor. O paracetamol, ele é um medicamento pertencente à classe do AIMS. O paracetamol, ele pode ser adquirido sem prescrição médica. Além disso, o paracetamol, ele consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É um medicamento bastante utilizado em todo mundo. Nesse contexto, o controle de qualidade, ele é essencial e imprecedível para garantir a segurança e a eficácia desse medicamento na população. O paracetamol, ele pode ser encontrado em diferentes formas farmacêuticas e em diferentes concentrações. O objetivo geral desse trabalho é comparar a qualidade do paracetamol, genérico, referência e similar. Os objetivos específicos é descrever sobre o paracetamol, realizar os testes descritos na farmacopeia brasileira na sexta edição. As amostras utilizadas nesse trabalho foi o paracetamol de referência, o tilenol de 500mg, e o genérico de 500mg. O similar, ele não foi utilizado no trabalho, pois tivemos bastante dificuldade para encontrar esse medicamento. Além disso, foi utilizada a substância química de referência, a SQR, que foi adquirida na farmácia de manipulação Boa Vista II, localizada no estado de Minas Gerais. Os reagentes utilizados foram a acetona, o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio e micropérola, o fosfato de potássio para a análise analítica e a água destilada. Dentro dos equipamentos utilizados foram o disolutor, o biagâmetro, o espectrofotômetro e a balança analítica. A metodologia foram relacionadas aos medicamentos, e esses medicamentos foram realizados no seguinte teste de acordo com a farmacopeia brasileira, que foi o teste de identificação, o teste de determinação de peso, o teste de desintegração, o doseamento e a dissolução. O teste de identificação, ele tem o objetivo de caracterizar as substâncias presentes em grupos importantes do fármaco. Esse teste, ele é realizado em duas etapas, a etapa A e a etapa B. Na etapa A, de acordo com a farmacopeia, ele não pode apresentar nenhum precipitado. Na etapa B, deve-se desenvolver uma coloração violenta. Então, no teste de identificação, tanto o genérico como o de referência, ambos os medicamentos foram aprovados nesse teste. O determinação de peso é um teste que visa verificar a uniformidade de peso do óxido de um medicamento. Então, foi feito o peso médio do medicamento de referência e do medicamento do genérico. Além disso, no teste de doseamento, ele tem como objetivo de realizar análises que visa quantificar o teor de substância ativa no medicamento. E nesse teste, o valor encontrado no teor, tanto quanto os comprimentos de referência e do genérico, foram de 99% e 97%. Ou seja, ambos os medicamentos, eles também foram aprovados nos testes, de acordo com a farmacopeia brasileira. O teste de desintegração, ele tem como objetivo determinar o tempo de desintegração do fármaco. Os resultados obtidos na avaliação do teor do medicamento consta que foram 99% de referência e o genérico 97%. Esses medicamentos também cumpriram esse teste de acordo com a farmacopeia. O teste de resolução, ele visa determinar a quantidade liberada do fármaco no meio de solução em até 30 minutos. E de acordo com o teste realizado, o perfil de liberação do paracetamol, o de referência e o de genérico, eles foram aprovados. Então, de acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que os medicamentos genéricos de referência, eles foram aprovados nos testes realizados, descritos na farmacopeia brasileira. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Laboratório Nupam, ao Congresso UFBA 2023, à CNPq e ao PIVQ. Obrigada a todos.